E olha, faltam apenas 10 dias para o fim da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo já levou o seu filho ou o seu neto para vacinação? Tem que ficar atento, viu? Aqui na região, em média, 4 em cada 10 crianças em idade de vacinação ainda não foram imunizadas, não. Andresa, que é mãe da pequena Luísa, não quis brincar com a sorte. Atenta ao risco da poliomielite, do sarampo, a funcionária pública levou a filha de 3 anos de idade para se vacinar. Está imunizada, agora a gente fica em paz, né, assim, de saber que mesmo com tudo isso voltando, ela está tranquila, tomou as vacinas, pode viajar, pode brincar, sem perigo nenhum. Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, a meta do Ministério da Saúde era de que pelo menos 95% das crianças, a partir de um ano de idade menores de 5, fossem vacinadas. Mas até agora, a realidade é outra. Faltando apenas 10 dias para a campanha acabar, em Arassatuba, apenas 77% das crianças foram vacinadas. Em Presidente Prudente, pouco mais de 66% do público total foi imunizado contra a poliomielite e 64,58% contra o sarampo. São José do Rio Preto tem a pior cobertura vacinal até agora, 56,3% para a poliomielite e 55,82% para o sarampo. A vacinação é segura, extremamente segura e muito eficaz. Existem décadas de uso dessas vacinas, são vacinas seguras. É importante tomar cuidado com boatos que às vezes circulam pela internet, com relação, assim, questionando a validade da vacina, questionando se ela não traria outros efeitos colaterais. A campanha de vacinação segue até o dia 31 de agosto. É importante levar as crianças até uma unidade básica de saúde. A poliomielite e o sarampo são doenças virais perigosas, que colocam em risco a vida dos pequenos. Pode evoluir em alguns casos com paralisia, paralisia do membro inferior. Por exemplo, a pessoa tem a perda do movimento de uma perna, pode se tornar mais grave, perdendo movimentos respiratórios e quadros fatais também podem ocorrer. A vacinação é a única forma que nós temos de prevenir o aparecimento das doenças. E é uma questão de responsabilidade dos pais encaminhar as crianças para que sejam vacinadas. Exatamente. Se você levou o seu filho, mas conhece uma vizinha que ainda não levou, tem alguma amiga, faça a orientação, estimule também a levar, porque é importantíssimo, viu? O Ministério da Saúde divulgou um balanço há poucos minutos, mostrando que no Brasil faltam 5 milhões de crianças para serem vacinadas ainda durante a campanha de vacinação, que segue até o dia 31 de agosto. O Ministério da Saúde divulgou um balanço há poucos minutos,